Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos de volta com mais um Portal do José. Hoje para mais um encontro nesses novos tempos que estamos vivendo aqui no Brasil, que são bem diferentes daqueles que nós vivenciamos há algum tempo atrás, onde nós tínhamos aqui no Brasil uma insanidade encastelada no poder que envenenava muito a sociedade, com teorias conspiratórias, falas de pânico, de medo, ameaças, enfim, situações que criavam uma tensão tal na sociedade que o veneno fazia com que muitas famílias fossem dissolvidas, ambientes de trabalho, ambientes sociais, enfim. Mas esse período está passando. Essas pessoas estão ficando cada vez mais desempoderadas. Eles estão com comportamentos absolutamente distantes daqueles que eles tiveram lá atrás. Muito corajosos anteriormente, medrosos, chorões e covardes hoje. Isso não vai evitar que muitos deles cheguem até as penitenciárias. Vamos conversar com vocês sobre o que está acontecendo e o que essa falta de assunto para essas pessoas está gerando. Alguns estão tentando ali desviarem um pouco as suas pautas e alguns vão ter que até fazer um tratamento psicológico para poderem se resolver de uma vez por todas. Um deputado especificamente não para de fazer incursões pelo universo gay e isso diz muitas coisas. Vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo e também sobre a novidade do dia. Que o bolsonarismo está querendo ressuscitar aquele padre de Araque das eleições de 2022 para infernizar, um padre infernizável, vejam só, um suposto padre, as eleições da capital de São Paulo para tentar ali criar algum tipo de dificuldade para a caminhada de Guilherme Boulos como foi tentado nas eleições de 2022 contra o atual presidente Lula. Vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e não nos conhecer para que você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende. Não se esqueça, dê o seu joinha, dê o seu comentário e se puder se inscreva também aqui no nosso clube de membros. Está legal? Então vamos aqui aos temas. Antes de mais nada, quero agradecer mais uma vez a todos vocês que mandaram milhares de mensagens aqui para o nosso portal de felicitações por termos nós todos conseguido ultrapassar pessoas ali que já estão há muito tempo nos debates públicos de política, economia aqui no Brasil, para que o portal do José fosse agraciado ali como o melhor portal de opinião política do Brasil, graças ao voto popular. Gente, isso não é pouca coisa. Lá também teve o Eduardo Moreira, que foi agraciado também pelo trabalho que ele faz no esclarecimento de economia, o Instituto Conhecimento Liberta. Tinham outras pessoas muito legais lá, mas foi um fato muito marcante. Eu fiquei muito emocionado. Eu não esperava, sinceramente. Então eu quero agradecer a todos vocês. Eu sei que vocês se sentiram também representados com essa premiação. Mais cedo eu mostrei a placa para vocês, que eu já dei a guardada. Mas, enfim, fica a foto aí de registro que serve ali para ilustrar tanto a minha alegria, minha felicidade e por isso eu estou compartilhando aqui com vocês. Bom, entrando aqui para os assuntos, né, gente? Teve situações muito engraçadas ontem, tá? Eu comentando aqui com vocês uma particularidade, né? Eu tinha feito, antes de ir para a cerimônia, um vídeo aqui onde eu mostrava que o universo do bolsonarismo está passando muitas dificuldades, né? E falei do fato do dia, o fato policial, que foi aquele cariane, aquele homem forte, gigantesco, que foi indiciado pela Polícia Federal, mostrando ali uma dessas incongruências do bolsonarismo. Pois bem, ele foi um vencedor da noite na categoria dele lá de canal de fisiculturismo, dessa história, porque a premiação já tinha sido decidida, né? Já tinha sido contabilizada antes desse fato aí. E onde é que ele sentou? Pertinho ali de mim, né? Eu acho que ele não assistiu o portal do José. Você assistiu, ele foi muito respeitoso, cumprimentou ali, né? Enfim, né? Mas são as coisas da vida. Como as nossas críticas aqui, elas nunca são pessoais, a gente aborda aqui de uma forma mais política, né? Mais racional o que acontece. Então, enfim, passamos ali sem nenhum tipo de atropelo. Mas o cidadão ali, ele é muito forte, tá? Só mais vida que segue. Bom, e a figurinha carimbada no bolsonarismo, que era o senhor Luciano Hang, ele anda desaparecidão, né? Inclusive, eu não sei se ele ainda continua a usar aquele terno dele verde com gravata amarela, né? Porque ele tinha um certo significado, aquele troço. E ele tentou coagir seus funcionários durante o processo eleitoral para participarem de eventos bolsonaristas. Muitos gravaram, a coisa chegou até o Ministério Público do Trabalho e agora surge a condenação. Hang é condenado em 85 milhões de reais por coagir empregados a votar em Bolsonaro. Então, a casa para criatura caiu, né? Aqui a gente vê várias... A gente poderia pegar várias cenas dele aqui, né? Aqui a coluna do Sakamoto, né? Mostrando aqui ele com funcionários, né? Fazendo aquela coisa toda ali para discursos, né? Na frente da loja dele. E, enfim... Só que isso aí não podia, né, senhor Hang? A lei proíbe esse tipo de situação. Então, a conta chegou, como está chegando, para muitas criaturas. Outras situações também que estão deixando aí os bolsonaristas muito alvoroçados é o fato do presidente da República não ter nenhum tipo de dificuldade de conversar com adversários. Então, ele está para que São Paulo tenha muitas obras, fazendo ali as conversas, os ajustes que são necessários para que sejam feitas obras que atraiam muitos empregos, né? Que movimentem muito a economia. Então, isso aí o bolsonarismo não tem o que falar. Pelo menos, eles não têm como atacar o Tarcísio ali, porque eles queimariam mais uma ponte, né? Lula e Tarcísio se reúnem e decidem firmar parceria entre União e Estado na obra do túnel Santos-Guarujá. Bom, as filas estão andando e essa gente está perdendo cada vez mais o discurso, né? E aí a situação aqui patética, né? Padre Kelmon diz que é pré-candidata à Prefeitura de São Paulo pelo antigo PTB. Então, a criatura aqui está sendo ressuscitada pelo bolsonarismo para cumprir aquele papel, né? Uma pessoa que, de fato, não está disputando eleição alguma, mas ele funcionando ali como uma espécie de fantoche, um testa de ferro, ele ocupará ali alguns espaços para fazer algum tipo de agressão gratuita a um dos opositores. No caso, ele só vem ali mesmo para tentar atrair, criar algum tipo de desequilíbrio no Guilherme Boulos, como foi tentado nas eleições presidenciais de 2022 contra o presidente Lula. Vamos relembrar aqui esse pedaço aqui. Vamos lá. O senhor não deveria nem estar aqui como candidato a presidente da República? Por que o senhor está aqui? O senhor sabe por quê? A população precisaria saber a verdade, mas o senhor é cínico, mente. O senhor matou. Mente o tempo todo. E o Lula reagiu, né? Mas isso é o tipo de estratégia que esses palhaços, eles são palhados, palhaços no pior sentido, né? Para exercerem, né? Ele não estava ali para fazer debate, não. Ele estava ali para provocar esse comportamento aqui do Lula. O senhor deveria respeitar um pago. Fantasiado, me respeito. Senhoras, por favor. O senhor deveria respeitar. O senhor é pago, eu estou falando. Senhoras, por favor. Nós vamos cortar os microfones dos senhores. E eu peço desculpas ao público pela cena que neste momento está se desenrolando aqui. Porque, infelizmente, não está havendo o cumprimento de um ordenamento que tinha sido feito, de uma combinação de todos os candidatos. Então, gente, esse tipo de situação desequilibra qualquer tipo de debate, né? Porque visa minar a concentração e o equilíbrio do candidato ali. Então, nós teremos aí essa figura, né? Se tudo continuar nessa direção, se não for impugnado até lá, tentando tumultuar os debates. Aí compete aos veículos de comunicação estabelecerem ali também critérios dentro da legislação para que essa criatura não tenha esse tipo de espaço, né? Normalmente se permite, se faz vistas grossas para esse tipo de fanfarrão, esse tipo de pilantra político, porque ele justamente cumpre esse papel. Então, os meios de comunicação, nós estamos respeitando a lei, nós temos que dar espaço. Mas eles estão fazendo isso justamente para contribuir exatamente para minar uma candidatura aqui ou outra colar. Daí a gente chega nessa figura que perdeu o assunto completamente, né? O senhor Nicolas Ferreira, ele entrou aqui num canal que tem psicólogos, né? Gays, que estão fazendo alguma apresentação para algum espaço, para algum ambiente específico, né? Para tratar ali da área da psicanálise, da psicologia de pessoas, enfim, desse universo gay. E aí ele colocou um vídeo das pessoas aqui se apresentando, né? As pessoas assim, se colocando para o seu público de uma maneira geral, né? E o Nicolas faz o seguinte comentário aqui, depois de apresentar todas essas pessoas, ele faz o seguinte comentário. Essas são as pessoas que ajudam outros a terem uma boa saúde mental. Ô, senhor Nicolas, é verdade, essas pessoas ajudam, as pessoas a terem uma boa saúde mental, sim. E é muito interessante o senhor estar visitando esses canais, porque isso mostra que o senhor tem um interesse muito grande nessa questão, né? O senhor está querendo se encontrar, o senhor está querendo aí uma libertação, né? E nós devemos apoiar, né? Se o senhor anda muito infeliz com a sua sexualidade, o senhor não se encontrou ainda, o senhor faz esse discurso de ser conservador, né? De ser homem de Deus, pátria, família, aquela história toda que só engana a trouxa, né? Porque todas as pessoas que fazem esse tipo de discurso, elas têm uma vida completamente em sentido contrário daquilo que elas falam. Então, o senhor apenas está confirmando esse tipo de situação que é mundial, é histórica, né? Quantas pessoas têm esse tipo de comportamento, mas aí basta uma mola propulsora para ela sair do armário, sair da casinha, sair do cofre e ser feliz, né? Inclusive, nós temos agora o período do carnaval, Certamente o senhor vai fiscalizar muito todos os blocos gays, todos os artistas do mundo gay. Certamente o senhor vai fazer relatórios, o senhor vai mergulhar profundamente nesse universo. Mas, enfim, quem sabe num mergulho desse, o senhor não volte. O senhor mergulhe e o senhor descubra a sua felicidade. Nós todos aplaudiremos essa mudança do senhor, tá? Baixa média de desemprego cai para 7,8% em 2023. Menor patamar desde 2014, diz IBGE. Comentei isso com vocês mais cedo. E é mais uma dessas questões, ou de uma situação concreta, que esvazia o discurso extremista de direita. Eles estão torcendo para o Brasil ficar pior. Para a comida ficar com preço mais alto, o combustível ficar com preço mais alto, aumentar o desemprego, ou seja, eles querem que as nossas vidas fiquem terríveis, ficam horrorosas, fiquem desorganizadas, que nós passemos por muitas privações, para eles ficarem dizendo, olha, está vendo como é que a gente estava certo? Só que isso, para a desgraça deles, não está acontecendo. Daí eles têm que buscar outras pautas, outros fanfarrões, outros farsantes, para tentarem algum tipo de sobrevivência dentro desse mundo envenenado que eles criaram. Mas nós estamos aqui para jogar os antídotos e jogarmos também as luzes nessas criaturas. Gente, mais uma vez, muito obrigado a vocês de ajudarem o nosso portal a chegar em tantas pessoas, estarem ajudando o nosso portal a ser cada vez mais conhecido pela premiação. E a gente volta no nosso próximo encontro. Um grande abraço. Tchau. Tchau. Tchau.